Se o Pelé fez o gol de bicicleta, nós fazemos questão de registrar o gol de triciclo. Olhe aí, rapaz! Que novidade! O Pelé inventou o gol de bicicleta e o Leonardo Reis do Iguatu inventou o gol de triciclo contra o Ceará. Vejamos novamente. Que golaço, rapaz! Um gol sentado, que nem o Cristiano Ronaldo, nem o Messi. Ninguém pode fazer, só ele mesmo. Leonardo Reis. Agora, todo mundo que vem depois vai copiar o rei. O rei do triciclo, Leonardo Reis do Iguatu. Vamos ver mais uma vez aí o replay, câmera lenta. Tá lá sentado, camisa 9. Meteu o gol lá no cantinho de triciclo. É isso aí.